Boa tarde ou bom dia ou boa noite e a hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é um carro campeão de alemãs, sim, a McLaren F1, Mac lanchou todo mundo em 95 e foi campeão de alemãs, depois de contar mais detalhes, o McLaren F1 GTR, seu motor V12, 6.148 válvulas, de fabricação BMW, da família S70, derivado da M70, depois de mais detalhes, que gera 66.4 kgfm a 6.000 RPM e 609 cv a 7.500 RPM. Motor central e tração traseira, a pista autódromo, obviamente, de alemãs, França, é o segundo campeão do alemãs seguido e depois vai ter o terceiro. Bom, vamos dar em ação. O câmbio é manual de 6 marchas, vai de competição, arrabiada. Olha, ó por pouco, motor da família S70 da BMW, como eu já disse, deriva do M70 da BMW. Tem novos cabeçalos de alumínio, duplo comando de valor variável, cabeçalos adicionados por uma metálica, coletor e coletores variáveis. Há pouco. É, né? É. Os ingleses e alemãs lá também vivem brigando, mas quando eles fazem coisas juntos, são coisas fantásticas. E a McLaren F1 é uma delas. Bom, como é a vitória de alemãs 95 veio? Primeiro, o grupo C era extinto, os protótipos eram abertos, né? Aí o que aconteceu? Os protótipos eram abertos, choveu, a chuva foi forte em alemãs, os protótipos eram abertos, enchendo de água, com o enviado. Resultado, digamos assim, a segunda divisão, entre aspas, acabou levando, que é o McLaren F1 GTR, né? Que acabou levando alemãs em 95, nas mãos de Yannick Dalmas, J.J. Leto, ele é finlandês, Yannick Dalmas é francês, e o japonês Sikia, sob o nome dele. O primeiro nome não me lembrou, mas eu vou colocar o nome na descrição ali do vídeo. Bom, galera, até o Kazunori Yamaha falou que é difícil classificar ela em alguma categoria, porque é o seguinte, ela é muito acima dos caras do 23, que tem no jogo, do grupo 3 que tem no jogo, ela é muito acima. Mas também ela não é um caro da Super 2500, que colocaria no grupo 2, geralmente é classificado por grupo X, ou coisa, ou outro grupo, né? Mas o que aconteceu, botaram essa McLaren no grupo 3. Então, eu acredito que ela será a recordista entre os caras do grupo 3. Mas só a volta rápida pra confirmar. Aliás, a campeã de alemãs de 95. É, nós temos certeza que vai meclanchar todo mundo, né? Mas só a volta rápida pra ver. E o ronco do V12 alemão é fenomenal. Aliás, deixarei o link do McLaren F1 de rua, que também tem motor V12 BMW. Arra viadar! Aliás, esse carro teve uma redução de potência. Você pode ver que a McLaren de rua é mais potente. Pra cumprir as regras, né? De competições, né? E sabe como é que é? Se você não cumprir o regulamento, você se lasca. Você tem que andar com ele embaixo do braço. Tá? Mas enfim, brincadeiras à parte. Existia, ó pouco, né? E regulamentos existem, né? E é isso, né? Vocês sabem como é que é, né? O cenário 458 que vocês viram aí, teve a potência reduzida pra putinho do GT3. Então, varia. Ó pouco do V12. O V12 alemão, campeão dos alemãs. Aliás, o próximo campeão dos alemãs. Aguardem! É um carro quieto. Que é o último campeão dos alemãs. Já tô dando a dica. Já tô dando a seta. Já entreguei o próximo. Mas aí, ó. Aí ele é o V12. Quem inventiu homenageia esses três pilotos novamente, né? Jota Jataleito. Yannick Dalmas. E o japonês sobrenome Sekia. Algo pouco do V12. Seis Pum Pum. Aliás, ganhou o alemãs esse novo V10. Se o alemãs tivesse chuva, eu teria colocado na chuva. Pra honrar a vitória. Mas, não tem chuva, né? Mas, por enquanto, então, a gente vai no sol mesmo. Campeão dos alemãs. Em alemãs, né? Ó pouco do inglês de coração alemão. De competição. Bom, galera. Agora, vamos pra volta rápida em visão externa. Bom, galera. Antes da volta rápida, propriamente dita, dois claros e mentes. Primeiro, ele tá com o pneu corrido suave, que é um carro de competição. A segunda é que ele é o nosso carro número 200. Carro, mas não volta rápida. Por um motivo. Porque três carros não fizeram volta rápida. Depois eu coloco um link deles. Os que não fizeram volta rápida. Esse não. Vou deixar o link aqui. Os que não fizeram volta rápida. Além da McLaren F1 também, que você viu antes. Então, agora sim. Volta rápida com McLaren F1 GTR. Colocando pista motor. V12 6.148 válvulas. Seu 66.4 torque. Seu 609 cavalos na pista. Seu câmbio manual de seis marchas. Seu motor central. E sua tração traseira. Bom, como eu já disse. Nós temos certeza. Será um novo recordista do grupo 3. Não é? Lembrando que, segundo o caso do Nori. É difícil encaixar ela. Ela tá encaixada no grupo 3 no jogo. Mas é um carro acima deles. Como você vai ver no vídeo. Embora ele poderia ter vindo um pouco melhor. Mas ainda foi acima. Bom, vamos dar reação. O peso é 1.050 quilos. Só um pouco. Vai rasgando a reta o V12 BMW. O McLaren F1 usa o motor com MW. Pra quem não sabe. E, lógico. Como eu já disse. Campeão de Le Mans de 1995. Obviamente que ela... Digando assim. Ela não ficou nem... Por exemplo. Tô essa ideia. O campeão de Le Mans mais próximo. É um Jaguardo que o JTR 9. Ficou um pouco distante. Mas, por exemplo. Ficou a frente de um cara que disputou o VEC antes. Bem antes dela. Bem antes. Bem antes. Que é a Ferrari 334. Então, ela conseguiu fazer aquele... Que assim. De olhar. Ficou acima dos caros até agora do grupo 3 por enquanto. Ó a vista do Interlago. Muito bonitos laguinhos ali embaixo. Ó o Pocco. Pinheirinha, Ferradoura, Laranjinha. É uma região complica qualquer cara. Imagina um carro de competição. Com 600 e poucos cavalos e... E coisa, né? É difícil. E aqui também é difícil. O pneu curto sobe tudo. Mas mesmo assim ele foi bem. Ela foi muito bem. Tem que dar... Ó a rabiada. Tem que dar palmas a ela. Deu uma rabiada forte, né? Mas tem que dar palmas a ela, né? Porque ela foi muito bem. Poucos... Ó a parede de fogo. Meu, que coisa linda, hein? Confirmou. MEC lançou todo mundo, né? Do grupo 3. Tempo de volta. Um minuto. 30 e 1 segundos e 365 milésimos. O que eu deixou na 17ª colocação. Atrás do Paganizona R. E na frente, justamente, do Doge vai ter GT3R. S&T. Sim. É o nosso novo recordista. Do grupo 3. Como a gente esperava. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.